Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com uma novidade muito legal para todos vocês. Basicamente é uma free lessons, porém eu vou pensar de uma forma muito mais simples e consecutivamente vai lhe ajudar de verdade, pois não adianta eu ficar criando ideias totalmente mirabolantes ou exemplos extremamente complexos que vai demorar meses e meses para que você consiga almejar o seu feeling, a sua técnica, a sua destreza no instrumento. Então, com certeza, esse vídeo vai lhe ajudar bastante e é uma aula totalmente grátis para você que me acompanha. Eu peguei aqui um backing track na tonalidade de mi menor. É um mi menor natural, certo? Na intenção é óleo, certo? Antes que você me pergunte quais escalas que você pode utilizar, eu já lhe falo. A primeira opção sempre é a pentatônica, nesse caso. No caso, tonalidade de mi menor, você vai utilizar a pentatônica de mi menor. E às vezes você fala assim, pô Gustavo, legal, eu já até sei o shape. Inclusive, você que já está mais avançado, deve saber os cinco formatos da pentatônica. Mas é claro, vamos pensar de uma forma mais simples e pensar no shape principal, certo? Porém, às vezes você chega para mim e fala, puxa Gustavo, eu toco ali o shape da pentatônica, como eu havia mencionado. Eu sei vários shapes, várias escalas, vários arpejos. Só que quando eu estou improvisando, parece que nada soa bem. Então, eu vou lhe dar uma dica sobre a pentatônica menor com sétima, sem você decorar leaks e nada. Só de uma forma de você pensar nessa escala de forma diferenciada. Então, vamos ao exemplo, juntamente com o Back in Track. Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Hoje é dia de maldade. Fala aí, moçada. Então, aqui, a pentatônica de mi menor com sétima funciona da seguinte forma. Você tem aqui, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15 e 12, 15. Certo? Até você pensa, pô Gustavo, eu já sei esse shape. Mas o lance é você escutar o Back in Track e ver o que acontece com cada nota. Então, aqui, na corda número 4, já vou mandar aqui o 14, que é uma nota mi. E quando você escuta essa nota mi rolando sobre o Back in Track, você escuta o efeito que ela causa. É uma nota bem legal. Certo? Aqui você pode trabalhar 12, 14. Mas você pode pensar com elementos ritmos. Certo? Tipo... Isso já tem um som diferenciado. Você não precisa ficar que nem um louco subindo e descendo a pentatônica. Vamos inserir a corda número 3, que seria a nota Sol. E lá, vamos ver o efeito que ela causa. Escute o que a nota oferece. Ou seja, as melhores notas estão aqui na pentatônica. Agora nós vamos groovar com essas quatro notas. Sabe, tocando mais vezes a nota. Afinação de um band é muito importante. E quando você dá o band, você tem que escutar a nota se propagando, né? Sentir o que a nota passa junto com o Back in Track. Certo? Então, basicamente, essa é a jogada de improvisar. Slides. Certo? Os vibratos. Isso são conceitos simples que vai lhe ajudar muito. Certo? Vamos pensar agora em corda número 1 e corda número 2, com as notas 12, 15, 12, 15, sendo Si, Ré, Mi e Sol. O efeito que a nota causa. E sempre pensando aqui no ritmo, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Matando a nota ou dando um bend sempre no tempo forte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você pode notar que eu interpretei a nota tocando mais vezes. Essa é a grande sacada. Então, não se preocupe com muitas notas. E sim tentar colocar a frase de uma forma que soe totalmente harmoniosa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Chega um momento que parece que você não sabe mais o que fazer. É hora de estudar outra escala. E aí? Você curtiu essa dica? Está curioso para saber a parte 2 desta aula? Então, acesse o link aqui embaixo totalmente gratuito. Você vai assistir a segunda parte dessa aula no meu site, gustavoguerra.com.br. Mas para facilitar, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link e também no primeiro comentário do nosso vídeo aqui, ter o acesso direto. Beleza? 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 O que é isso?